Galera, 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 a MineBR tá com uma promoção muito louca de Minecraft, que ainda é a promoção do Natal, então Minecraft agora, mano, full acesso, full acesso por R$29,99, cara, é sério, é a mais barata, cara, tá em promoção agora, galera, então, mano, se vocês quiserem comprar Minecraft, chega aí na minebr.com.br, cara, clica aqui, ó, comprar Minecraft, o site tá bonitão, ó, capa do off R$24,99 ainda, aproveitem aí a MineBR, essa promoção, cara, porque ela não vai durar pra sempre. E aí, galera, que eu sou fake. Porque hoje nós temos, velho, uma notícia absurdamente importante e complicada, complicada não, uma notícia bombástica pra dizer pra vocês, algumas pessoas já sabem, porque algumas pessoas me seguem lá nas redes sociais, então tá tudo na descrição das redes sociais, mas o que que é fake, o que que vai acontecer fake? A gente vai... Comprar vários salgadinhos. Isso eu tenho certeza, né, galera. Galera, a gente vai mudar pra São Paulo juntos, velho, eu e o seu fake, a gente vai morar junto em São Paulo, e aí basicamente agora já, tá ligado, galera? Então, mano, vamos ver, vamos ver, ó, eu vou... A galera que seguiu nas redes sociais tava ligada que a gente saiu aí em fevereiro, final de fevereiro, início de março, mas o que aconteceu foi que a gente se adiantou um pouquinho. É, então, vamos conversando durante as partidas pra ver como que vai rolar conversa e jogo ao mesmo tempo. Vamos lá. Nossa, vai ser loucura. Beleza, começou aqui fake, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu não vou pegar a espada, porque eu sei que vai ter uma espada melhor aqui, sabia. Deixa eu até pegar aqui... Tá, faltou o capacete, beleza. Oi. Já vou pro meio. Meu Deus, já vou pro meio também, já vou pro meio ali também, galera, porque eu também quero, ó... Beleza, eu vou aqui pelo outro lado, porque o fake é burro. Ó, eu acho que a gente deveria responder algumas perguntas que as pessoas fazem, e uma pergunta que eu vi bastante, pelo menos no meu, né, é perguntando quantos anos a gente tem pra tá se mudando assim na loucura sozinhos, Ghost. É, pois é. É, eu respondo a minha idade, tranquilo, pra todo mundo, sempre em todas as lives, galera. Então, eu tenho 18 anos, eu fiz 18 anos há pouco tempo. Não tem segredo pra mim, eu sempre quis morar sozinho, eu sempre quis ter essa vida independente, assim. Ó, fake, toma pra você aqui, ó, presente. Olha aqui, fake. Caraca, o cara já me deu um presente aí de amigo, de colega de quarto. Pois é, mano, ó, já tá dando presente igual, eu vou dar presente pra ele lá na casa, tá ligado? Mano, ó, aí, ó. Seguinte, eu sempre quis essa vida independente, assim. Mano, eu amo meus pais, eu amo morar com meus pais, tá ligado? O negócio é que, mano, eu quero a independência, galera. Então, eu tenho 18 anos, eu acabei de fazer 18 anos em outubro, e eu decidi que eu vou me dar pra São Paulo com fake. Então, assim, não é uma decisão fácil de fazer, tá ligado? Não é todo mundo que, com 18 anos, no conforto dos pais, vai querer fazer, tá ligado? Vai sair. É, vai sair de casa. É muito confortável você ficar em casa e, tipo, seus pais se sustentarem. Agora, você sair pra pagar aluguel, pagar contas, essas paradas, assim, é outra história. É outra nível. É outra nível. Muita gente acha que, tipo assim, ah, 18 anos, beleza, já me manda em mim, tá ligado? Só que não sabe como é que é o mundo lá fora, tá ligado? É, não é independente, tá ligado? Tu é responsável pelos seus atos, mas isso não é independente. É independente. Eu conheço muita gente que só foi sair de casa depois de casado, por exemplo, tá ligado? Uhum. Bom. Porque é complicado, velho. A real, galera, é que a gente vai dar nosso máximo. E eu queria saber de vocês, mano, se vocês querem vídeos, mano, vlogs ou algo do tipo... Ah, ganhamos. Se a gente quer vídeo ou vlogs ou algo do tipo, falando, mostrando o dia a dia. Beleza, galera, então, mano, eu queria realmente saber de vocês, mano. Se vocês vão querer vlogs diários, tá ligado? Não que vai ter vlog todo dia, mas, tipo, vlog mostrando o nosso dia a dia, sabe? Daily Vlog, que a galera costuma falar, né? Sendo que Daily Vlog significa vlog todo dia. E não vai ser vlog todo dia, vai ser vlog mostrando o dia a dia. Meio que ficou assim no YouTube, né? Hoje em dia, Daily Vlog significa vlog do dia a dia, tá ligado? Mas, enfim, eu queria saber se vocês querem isso. Estilo mais Educoff, sabe, galera? Mostrando o dia a dia de casa mesmo. Quando eu for fazer... De casa não, né? De quando a gente for fazer alguma coisa da hora, tá ligado? Só que... A gente não vai ficar, tipo, filmando, por exemplo, editando, gravando. É, só que ao mesmo tempo... Só que ao mesmo tempo, eu quero fazer realmente o vlog do nosso dia a dia na casa. No começo, pra galera fake ter uma noção de como é morar sozinho, tá ligado? Porque eu não vejo muito youtuber fazendo isso, tá ligado? E os youtubers... Eu morri. É, eu percebi. Calma, calma. Ah, não. Meu Deus. Tá, a maioria dos youtubers que eu vejo, galera, é bem tranquilo lá. Então, tipo, não mostra muito como é morar sozinho. E às vezes a galera até fica cega e fala, tipo, mano, morar sozinho é a melhor coisa do mundo. Mas, galera... É um pouquinho complicado, na real. Então, eu quero... Eu quero mostrar isso pra vocês. Eu quero mostrar exatamente todos os processos de morar sozinho. Então, eu espero que vocês gostem desses vlogs que eu tô pretendendo trazer. E... Ok, calma. Meu Deus. Morri. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai! Droga, fake. Fui muito quase. Beleza, galera. Outra pergunta que me fazem bastante, cara. É... Quem vai morar... Quem exatamente vai morar comigo e com o seu fake na casa, né? Além de mim e com o seu fake, né? Quem vai morar com a gente, galera? Então... Nossa, deu um refúgio. Nossa, já foi pro meio... Meu Deus, você tá doido. Mas você tá muito doido. Ai, tem um homem aqui. Tem um homem. Ele tem uma lei. Tem um sonho. Não, 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 não. Beleza. Eu vou matar um aqui, fake. Vou matar um. Matei um. Ele tava um pouco lagado. Ah... Beleza, eu tô vivo. Tô vivo. Meu Deus, calma. Que isso, velho? Eu não consegui... Nossa, velho. Eu não tava conseguindo bater no cara, não, fake. Mas consegui, consegui. Ah... Que isso, meu bom? Que isso? Eu tô me dando de onde? Tô assustado, tô assustado. Calma. Tô assustado. Tô em choque. Tô em choque. Beleza, galera. Então, mano, a outra pergunta foi... É... Quem vai morar com a gente, né, mano? É... Tirando o Eu Sou Fake. Mas, galera, o que tá previsto é pro Diniz ir morar com a gente. Exatamente. Vocês conhecem o Diniz? Vocês gostam do Diniz? Eu já apareciou no canal algumas vezes já. É... O Diniz é meu amigo. É amigo do Sou Fake. Bastante amigo. Então, mano, é uma pessoa que a gente confia pra morar junto, tá ligado? Então... É, porque morar junto com alguém é complicado. A gente tem que confiar muito na pessoa. A gente tem que ter a noção que é uma casa em responsabilidade junto com outra pessoa. É, a convivência toda da casa... Vai depender do caráter das duas pessoas. Então, às vezes você pega uma pessoa que você não sabe muito bem o caráter... E ela começa a ser a pessoa mais chata... Ou a pessoa mais porca, sabe? Esse tipo de coisa. Então, mano, eu sei que o Fake, por exemplo, ele não vai abaixar a tampa do vaso. Mas isso aí tá de boa. Bom... Então, deixa eu só botar esse cara aqui pra eu continuar o raciocínio. Ou ele vai. Mas imagina a plot twist. Plot twist. Já pensou. Calma. Então, galera. Por favor, mano. Se vocês um dia tiverem vontade de morar sozinhos, tá ligado? Com amigos, assim... Cuide. Tenha certeza. Porque, assim, eu sei que... Mano, eu falo por experiência própria de, às vezes, empolgar, tá ligado? E aí você vai e mora com qualquer pessoa, tá ligado? Se qualquer amigo que você acha que você conhece, tu vai e já mora com ele. Não é assim, galera. Às vezes, o seu... Sei lá. Às vezes, um amigo que você conhece há muito tempo não é bom pra morar junto, tá ligado? Porque você não vai ter uma convivência legal ou bacana com ele. Então, eu acho importante você visar essas coisas. Eu e o Sofê, pra quem não sabe... Uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Você tem que diferenciar colegas de amigos, velho. Eu e o Gusto, a gente é amigo. Tipo, eu me preocupo com ele. Eu vejo o que tá acontecendo com ele e tal. Agora, colega é aquele cara que você entra em carro, dá uma jogada, não sei o quê e tal. Então, tem muita diferença nisso, galera. Isso é algo que você tem que cuidar. O Fê e que eu, galera, a gente já tem uma experiência de convivência junto que foi a BGS. A gente ficou exato uma semana convivendo no mesmo espaço, basicamente. E é basicamente como vai ser em casa, Fê. Porque a gente não ficou nos mesmos quartos e em casa a gente também não vai ficar nos mesmos quartos, tá ligado? Então, é basicamente o que vai ser em casa. Então, foi uma coisa... Foi uma experiência legal pra gente ver, né? Como ia ser. Então, nessa época, a gente ainda não tinha decidido que a gente ia morar junto, tá ligado? Só que... E eu tenho certeza que a BGS ajudou muito pra eu ter confiança no fake de morar com ele. Não foi do nada. E a pergunta mais feita e a melhor pergunta e a notícia mais da hora, galera, é o seguinte. Vocês vão criar um canal em dupla? Mano, cara, vocês não têm ideia, galera. Não. Não. A gente não vai. A gente simplesmente... Não, não vamos. Porque, galera, é que assim... A gente não sabe na real, né? Pode ser que a gente mude ideia. Pode ser que a gente crie. Mas assim, eu acho que a gente não vai criar. A gente tem nossos canais, galera. É, por enquanto não. É, por enquanto não. A gente tem nossos canais. Todo mundo aparece num canal um do outro. Acho que a galera percebeu bastante que a gente participa bastante dos vídeos um do outro. Então, tipo assim, não tem muita necessidade pra gente criar um canal em dupla, tá ligado? Vocês vão saber que a gente vai estar morando junto já. A gente não pretende criar um canal pra casa, sabe? Calma. Fake, calma. Morri, morri, morri. Nossa. Eu morri. Morri muito feio. Eu morri muito feio. Então, galera, eu tenho certeza que vocês sabem que a gente vai morar junto. E tal, e que... Então assim, mano, imagina. Eu e o Fê que a gente vai postar dois ou três vídeos por dia, sabe? Não vai... Não vai ser muito bacana. Ele ficou com dois vídeos. Você matou. Boa. Ele não vai ser muito bacana a gente criar um canal... Um outro canal, sabe? É possível? Eu posto três vídeos. O Ghost posta dois. Vai começar a postar dois. Então, mano, é loucura. Então, galera, é isso aí. Talvez a gente crie sim um canal da casa algum dia quando o Diniz chegar. Porque aí fica mais fácil de produzir. E... É dupla, é dupla, é dupla. Nossa, já jogou um. Quase morreu. Ele tá travado no bloco. Ele tá travado no bloco. Aproveita. Matou um. Era isso que eu fiz. Vai, seu fake, vai, seu fake, vai, seu fake. Nossa, cuidado. Deu a comer maçã dourada. Mano, ele não tem nem chance de fake. Você tá fudindo, velho. Só vai. Só vai. Ele tá de hack. Acho que ele tá de hack. Aí falta só aquele cara ali. Nossa, já tocou enderpeu ali no cara. Já foi. Já tá batendo enderpeu. Nossa, boa. Boa, moleque. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, por favor, velho, deixa o like aí. E, mano, comenta o que vocês acham dessa mudança. E, mano, eu sei que vai ser da hora. Então, mano, fiquem atentos. Porque, mano, tem muita coisa da hora pra acontecer em janeiro barra fevereiro, cara. Tem a nossa mudança. Tem o Lotus. Então, mano, fiquem atentos. É isso. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.